Já de volta com o último bloco do nosso alerta Amazonas, mas calma aí, ainda tem uns minutinhos porque quero dividir tela com a Musa do Acrítica na TV. Olha gente, adorei o Musa. Oi Mayara, boa noite minha amiga, tudo bem? Tudo bem, muito boa noite pra você também. Quero que você adiante pra gente quais são os destaques do nosso jornal de hoje. A gente vai falar sobre coronavírus, né Mayara Rocha? Governo do Amazonas e também Prefeitura de Manaus já sinalizaram que vão inclusive pedir ajuda internacional pra ajudar aí, pra conter o avanço do novo coronavírus aqui no Amazonas e segundo a Prefeitura e Governo, nada mais justo, né? Tantas nações aí sempre demonstraram interesse pela Amazônia, agora é hora de realmente mostrar. Não é verdade? A gente tá enfrentando uma pandemia, colapso no sistema de saúde, então é hora dos países aí estrangeiros, os países ricos se unirem e também ajudar com o envio de recursos pra cá. Tá certo, tá dado o recado. Naizinha, bom trabalho pra você. Vou assistir o jornal até daqui a pouco, tá bom? Até daqui a pouco. Beijo. Então minha gente, você do outro lado, já sabe, né? Fica de olho porque vai já começar o Acrítica na TV. Fica ligadinho e é sempre um prazer muito grande chegar aí até a sua casa. Mais uma vez hoje, foi uma honra muito grande estar aqui. Me despeço de você, a gente volta a se encontrar amanhã, nas ruas, nas reportagens, porque o ícone Siqueira Júnior estará de volta, se Deus quiser. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho